17 de junho de 2013 já faz parte da história do Brasil O dia em que o gigante acordou Que país é esse que tem vários interesses Mesmo me sufocando com impostos não vou desistir Deixa de última hora, mas minha hora é agora Desculpe pelo transtorno, mas estou mudando o meu país Através da minha voz, falo por todos nós Sonhos e sonhos se destrói, que por dentro me corrói Deitado em berço esplêndido, o povo acordou do foma Nosso grito em silêncio, força com força da bomba É porque cansamos de acreditar em alguns salafários Aumenta a leite, condução, cadê o aumento dos nossos salários? Violência é a tarifa, eu sou protestante, coração valente Na selva de pedra eu grito que só vai depender da gente Salve a pátria amada e quando eu amo eu defendo a própria morte Hoje não foi pro governo, aquele dia de sorte É por direitos e não por centavo, vem, vem pra rua Quem sou eu? Eu sou aquele que cansou De tanta impunidade, de juros abusivos De todas as corrupções e de tantas falcatruas Sou brasileiro e eu não desisto nunca Só lesmã, gentil, verás que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou sem violência, eu quero mudança Para os nossos jovens, idosos e crianças Eu sou brasileiro e eu não desisto nunca Só lesmã, gentil, verás que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou sem violência, eu quero mudança Para os nossos jovens, idosos e crianças Eu sou brasileiro e eu não desisto nunca Só lesmã, gentil, verás que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou sem violência, eu quero mudança Para os nossos jovens, idosos e crianças Valeu DJ Boninho, FZR e Frank TV que tá junto comigo nessa batalha E com você, Samé, brasileiro de brasileira Vamos pra rua, vamos testar Porque só depende de nós o Brasil mudar Então vamos que vamos